Você conhece aquela expressão descer do salto alto? Pois é, esta semana nós vamos conhecer uma mulher que literalmente nunca desce do salto alto. Trata-se da Dorinha, uma cearense que recebeu a visita do Samuquinha. Você acredita que ela não tira o salto alto nem pra tomar banho? Paisagens bonitas, muito verde. Assim é Uruburetama, no interior do Ceará. Mas o achamos de hoje não tem nada a ver com natureza. Você já deve ter ouvido a expressão descer do salto. Mas pra mulher que eu vim conhecer aqui, essa expressão não tem sentido algum. É a Dorinha e ela não tira o salto alto pra nada. Vamos embora? Você já ouviu falar da Dorinha do salto? Já, já ouvi falar. Ela é conhecida aqui em Uruburetama? Demais. Virou famosa? Muito. Por quê? O povo fala que é por causa do salto, né? Porque ela não tira, diz que até pra tomar banho é de salto. Pra tomar banho de salto? Tomar banho de salto? O povo fala, né? Mas eu nunca vi. Eu já vi sempre ela de salto. Até vi uma foto na praia, ela jogando futebol de salto. Na praia? Na praia. Você já viu? Já não. Pra onde ela vai de salto? Com certeza. Ela é boa de dança no salto. Até pra tomar banho na piscina, ela vai de salto. Peraí. A pessoa entra na piscina, a mulher bota um biquíni, a mulher bota uma sunga, aí a Dorinha bota o salto. Aí entra dentro da piscina. Entra dentro da piscina. Chega de conversa, ô Samuquinha. Vai logo atrás da Dorinha pra matar a nossa curiosidade, rapaz. Eu acho que é aqui. Será? É a Dorinha aqui? Deixa eu emburacar aqui, ó, na casa da Dorinha do salto. Dorinha! É você? É. Tudo bem? Tudo. Mostra aí. Ela já tá de salto. Você botou salto pra nos receber? Não. Já, quando eu me acordei, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o salto. Trocar um salto pelo outro. Peraí. Trocar um salto pelo outro. Então quer dizer que você dormiu de salto. Eu durmo de salto. Tá bom, já entendi que a Dorinha adora um salto alto. Mas de onde vem essa paixão, hein? Acho que eu tinha uns 15 anos. Eu comecei a usar salto, aí eu gostei. Coincidência, eu cheguei nesse dia da minha festa, aí eu dormi do salto. Pronto, aí eu pra mim, daí eu não tinha mais nem uma... É como uma sandália pra mim. Gente, eu tô curioso e quero conhecer a coleção de salto alto da Dorinha. Você vai mostrar pra gente? Com certeza. Peraí, já chegou aqui, depois da sala já tem salto. Mas essa aqui não é a sua coleção, não. É só uma amostra, é? É só pra mim tomar banho. Peraí, não entendi. Só pra tomar banho... Tomar banho. Fica na porta do banheiro. Na porta do banheiro e já tem um aqui molhado, porque eu tomei um banho, né? Aí eu já tomo um banho. Deixa eu abrir aqui a luz. Aí já fica assim molhado. Então, esse foi pra tomar banho, esse salto. Tomar banho, é. Aí quando for assim, meu dia, eu tomo outro banho, aí eu já pego outro sapato. Um no banheiro, dois, três, quatro, cinco, seis. Você tem seis pares de salto alto que é só pra tomar banho. Pra tomar banho. Ah, não. Tá de brincadeira, né, Samuquia? Banho de salto alto sem escorregar. E não é que ela consegue? Tá bom, Dorinha. Termina logo esse banho aí e vem mostrar o resto da coleção de sapatos. Mas cuidado pra não cair nessa escada, hein? Vai devagar, mulher. Dorinha, você subiu mais rápido do que eu. Gente, é impressionante. Acho que é o costume. É aqui, Dorinha, que tá toda a sua coleção aqui ou você tem uma parte? Só uma parte, essa aqui é só as sandálias. Ah, é dividido por... Dividido. Tem as sandálias, todas as cores e tem as botas que é no outro lado. Tem salto pra todo tipo de gosto. Tem quantos saltos só nessa aqui? Se eu for contar, um, dois, três, quatro, quatro, oito, doze, dezesseis, vinte, vinte e quatro, vinte e oito, trinta e dois. Tem quatro por prateleira. Tem quatro, tem uns que tem cinco. Tem uns que tem cinco, então tem na faixa de... Cinquenta aqui. É, tem quase cinquenta aqui. Cinquenta? Só nesse armário? Só nesse armário aqui. Agora a segunda sessão de saltos. Já tô vendo que já tem uns em cima até da cama, né? E tem salto pra tudo que acanto aqui? Tem. Atualmente, Dorinha tem cento e trinta pares de sapato. Parece muito, mas a ex-primeira-dama das Filipinas, Imelda Marcos, tinha três mil pares de sapatos. Um verdadeiro recorde, mas o que a Imelda Marcos provavelmente não conseguia fazer é pular corda com eles. Eu pulo corda. Deixa eu ver, eu quero fechar aqui a porta. Qualquer um. Deixa eu fechar a porta aqui. E eu quero saber, a Dorinha pulando corda de salto. Mulheres do Brasil, esse exercício pode ser até bom pras pernas, gente. É bom, é bom que fica até o neocluto, você fica bem levantado, bem definida. Antes da Dorinha, quero ver você na corda, ô, Samuquinha, vai lá. Sabe nada, Samuquinha. E olha que você nem tá de salto, hein? Agora pra vocês verem a diferença do Samuquinha pulando corda e da Dorinha. Depois do intervalo, um homem aceita o desafio de andar de salto alto. Sabe o que é o Samuquinha? E ainda estamos de volta com o Achamos no Brasil. O Samuquinha foi conhecer uma mulher que não tira o salto alto nem pra tomar banho. Já pensou banho de salto alto? Não é à toa que ela se tornou a pessoa mais famosa de Uruburetama, no Ceará. No passeio pela cidade, uma surpresa. Teve um homem que topou o desafio de experimentar o salto alto. Será? Será que foi o Samuquinha? O Samuquinha já mostrou que a Dorinha não tira o salto alto pra nada. E é pra nada mesmo. Ela limpa, cozinha, tudo com muita elegância. E fora de casa é a mesma coisa. Dorinha não perde a classe. Mas será que não dói não? Tá dor nas pernas, Dorinha? Não. Eu não sinto nada. Não? Eita! Correr é vixinha pra ela, Samuquinha. Acha equilíbrio. Gente, a Dorinha, a Dorinha é famosa. Onde passa o pessoal com essa Dorinha. Vamos, Dorinha, no povo. Vem cá você que é mulher. O que é que acha da Dorinha que só usa salto? Ah, gatíssimo. Dorinha é o centro das atenções. Uma pessoa ótima também. E esse salto aí? É, é uma marca aí de estrada dela. Impressiona, gente, né? Sempre tá aí, linda, poderosa de salto, uruburetama. Todo mundo gosta da Dorinha. E o senhor, o que é que acha da mulher que só usa salto? Tá boa demais. Gente, andando aqui com a Dorinha e uruburetama, ela é tão, digamos, conhecida, né? Eu ia falar celebridade, mas é também. Uma celebridade da cidade. Que tá tendo até uma banda, a banda municipal aqui. Tem até banda pra Dorinha. Olha, escuta aí, ó. Mas será que a Dorinha não desce do salto de jeito nenhum? Ô, Samoquinha, vamos quebrar a resistência dessa mulher, né? Dorinha, eu tenho um desafio pra você. Tá certo. Não sei se você vai topar. Olha, o pessoal tá aqui, tá tudo olhando ao seu redor. Tira o pé direito, por favor. Ou quer que eu tire? Quer que eu tire? Não. Eu não consigo. Não tira de jeito nenhum? Não. Gente, tá difícil. Eu tô tentando aqui tirar o salto da Dorinha, mas tá difícil. Deixa a Dorinha em paz, Samoquinha. Esse desafio foi uma furada. A gente quer outro. Ó, eu quero saber uma coisa. Tem algum homem aqui que coloca salto? Não, eu não gosto não de... Eu não coloco salto não, pio. Não tem coragem não? Não. Eu quero saber se tem um cabra macho que vai botar isso aqui. O grilo? Vem cá. Vai. O grilo? Tira o pé esquerdo. Tira o pé esquerdo. Pega o outro pé. Dê aqui o outro pé. Gente, o grilo, maestro da banda, vai tentar. Bota aí, grilo. Palmas pro grilo! 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 Grilo de salto agora. Tenta dar um passo. Vem, vem, grilo. Tenta dar um... Olha aí, gente! O pé dele é maior que o salto e ele tá conseguindo. Vamos bater palma pro grilo! Aê! Dorinha, você viu ele andando? Vi. Normal, tá não. Tá excelente. O grilo passou no desafio, Samuquinha. Agora eu quero ver você. Você mesmo. Uma mulher que usa salto 24 horas, aqui em Uruburetama, Ceará. Tudo isso nós achamos no Brasil! Já tá indo embora, é? Tudo bem. Fica pra próxima. Eita, Dorinha! Arroja! Uma mulher que não desce do salto de jeito nenhum. É a dorinha do salto alto que nós achamos no Ceará. Achamos no Brasil. E aí E aí E aí Obrigado.